Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje, à noite, daqui a pouco, eu vou sair com um casal de amigos e eu vou me maquiar aqui junto com vocês, eu vou aproveitar esse momento também pra compartilhar aqui com vocês novidades, pra bater um papo. E hoje eu vou fazer uma maquiagem que eu tô viciada e é super fácil de fazer. É uma maquiagem noite, super fácil de fazer, vocês vão amar. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, já vai deixando o seu like, que me ajuda muito, seja um inscrito no canal se você ainda não for e bora pro vídeo. Então vamos lá, gente, começar a maquiagem, aproximei a câmera mais um pouquinho pra ficar mais perto. Eu acabei de tomar banho, como vocês podem perceber, eu tô com o cabelo molhado, eu lavei o cabelo e vou deixar ele secando aqui, vou ver se eu faço alguma coisa, se eu deixo ele solto, normal, liso, vou ver. Mas enfim, eu lavei o rosto, mas ainda assim eu vou passar essa água micelar na minha pele, antes de começar a maquiagem, essa aqui é da Avon, tá novíssima, eu comprei ela recentemente e eu gostei muito, gente, muito dessa água micelar, porque ela não agride a pele. A pele do meu rosto, ela é muito sensível, principalmente essa zona T, é muito sensível, então eu tive que trocar de água micelar. E essa da Avon eu gostei muito. Aí eu vou limpar aqui o rosto, antes de começar a maquiagem. Que mesmo a gente tomando banho, lavando o rosto com sabonete, ainda tem sujeira na pele. Ó, falei? Olha só, gente, mostrando a água micelar de pertinho pra vocês, pra caso alguém queira printar pra comprar igual, porque, gente, eu gostei muito dessa água micelar, porque, como eu falei pra vocês, ela não agrediu a minha pele, porque tem algumas que a gente passa com algodão e fica ardendo a pele, sei lá, e essa aqui não. Muito boa, tá? É dessa linha da Avon. E ela é 3 em 1. Remove a maquiagem, limpa e hidrata. Eu vou hidratar a pele agora com esse hidratante da Neutrogena. Esse aqui eu gosto muito dele pra passar no rosto antes da maquiagem, porque ele é tipo um gelzinho. Aí eu vou hidratar. Antes eu não dava muita importância pra hidratante antes da maquiagem, mas hoje eu vejo o tamanho da importância. Gente, tem que hidratar a pele pra ela ficar hidratadinha na hora que você passar a base e não ficar aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Ressecada. Então tem que hidratar pra ficar com a pele bonita. Viçosa. É viçosa que fala? Misericórdia. Eu acho que é, né? Dá um viço na pele. Isso, é viçosa mesmo. É porque é viçosa que, pelo menos aqui na região que eu moro, tem outro sentido também. O pessoal fala assim, ô menina pra viçar, querem dizer que não se aquieta, né? A minha pele esses dias tá uma benção. Ai, gente, eu tô amando. Tô amando minha pele esses dias. Quando a gente começa a se dedicar, cuidar de verdade da pele, você já vê os resultados na primeira semana. E é porque eu ainda não comprei os produtinhos que eu tô querendo. De skincare. Eu tenho que comprar essa semana, gente. Tô enrolando demais. Mas essa semana tá uma loucura a minha vida. Vocês não têm noção, não. E vem acontecendo aí umas coisas, gente. Ai, meu Deus. Ai, muitas bênçãos. Muitas bênçãos que eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Uma novidade assim maravilhosa. Ai, eu nem gostei a base direito, né? Mas é de sempre, gente. Essa da Mary Kay. A minha cor é a beige N150, tá? Eu amo essa base. Que ela deixa uma cobertura bonita na pele. Não fica nada pesado. Ela não marca as linhas de expressão. Não fica rebocão. Que eu não gosto de base rebocão, não, gente. Não gosto, não. Ó, como fica bonito na pele. Pronto. Terminei de espalhar a base. Agora eu vou passar o corretivo. Esse aqui da Natura Una. Maravilhoso esse corretivo. Eu amo. Sou viciada. Eu vou passar aqui pra dar uma iluminada. Porque olheiras aqui quase não tô tendo. Graças a Deus. Só pra dar uma iluminada. E esse corretivo, ele é perfeito pra pele madura também. Aí eu vou espalhando aqui. Dando batidinhas. Ele tem uma cobertura maravilhosa. Gente, essa semana eu recebi uma notícia que, nossa, tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Eu tô com vontade de contar essa novidade. E eu tô com medo. Porque é algo que mexe muito comigo. Eu tô com medo de chorar. E estragar minha maquiagem. Imagina só o trabalho que vai dar. Tirar e fazer tudo de novo. Tenho que pensar aqui como é que eu vou começar a contar pra vocês. Pra eu não chorar, meu Deus. Espalhei o corretivo. Agora eu vou fazer o contorno do meu nariz. Com esse contorno em creme da Cheglan. Eu amo esse contorno. Porque ele fica bem sutil. Não fica nada muito marcado. Deixo secando um pouquinho. Vou passar o blush também. Da Cheglan. Em creme. Ele é super pigmentado. Então, eu não coloco muito. Mas, enfim, gente. Deixa eu falar pra vocês o babado. Aqui em casa, nós somos cinco. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha cunhada. O meu irmão tem cinco anos de casado. Ele é mais velho que eu. Eu acho que vai fazer seis anos de casado. Eu acho. E a gente mora praticamente todo mundo junto. Aqui é um prédio. Que ele mora na casa de baixo com a esposa dele. E eu moro com os meus pais na casa de cima. E uma vontade que a gente sempre teve foi da nossa família crescer. Só que, eu não casei ainda. Sou solteira. Mas o meu irmão, sim. Então, há dois anos atrás, ele começou a fazer esses planos. Juntamente com a mulher dele. De terem filhos. Só que, não foi, não foi tudo como ele planejou. Tiveram várias barreiras no meio desse, desse caminho. Eles tiveram alguns problemas pra engravidar. Fizeram vários exames. Foram em médicos. Fizeram alguns tratamentos com medicações e tudo. Só sei que esse processo demorou bastante tempo. Demorou dois anos. E nada de conseguirem engravidar. O meu irmão entrou em desespero, gente. Porque ele tinha muita vontade de ser pai. E ele é uma pessoa muito ansiosa. Então, ele sofreu muito durante esse tempo. A minha cunhada também queria muito ter filhos. Mas ela é uma pessoa bem mais calma. Então, ela conseguia controlar os sentimentos dela. E o meu irmão, não. Ele é mais, sabe, mais intenso. Então, ele, acredito eu, que ele sofreu bem mais. Ele é muito ansioso. E a gente sofria junto. Eu, minha mãe, meu pai. A gente queria muito que ele realizasse esse sonho dele. Mas, não conseguia. Ai, eu já vou chorar. E aí, a gente ficava muito frustrado. A cada vez que ele ia no médico. Com a minha cunhada. E voltava com notícias ruins. Mas, depois de muito tempo. Muito tempo. Eles conseguiram engravidar. E essa semana. A minha cunhada. Ela fez a primeira ultrassom. E a gente descobriu. Que são dois bebês. E eu tô muito feliz. A gente tá muito feliz. Vocês não tem noção. Ai, gente. Vai estragar minha maquiagem. Socorro. Mas, a gente tá, assim, muito. Mexido com tudo isso. Porque era um sonho de todo mundo. A gente tinha esse sonho. De aumentar a nossa família. Eu tinha o sonho de ser tia. O meu irmão tinha o sonho de ser pai. A minha cunhada tinha o sonho de ser mãe. Meus pais loucos. Por um neto. Então, foi uma bênção muito grande. A gente tá muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. E Deus abençoa a gente, assim, de uma forma que, meu Deus do céu, é muita gratidão. Muita gratidão. Com dois nenéns. Vocês não tem noção. Dois nenéns. Vai ser incrível, gente. Incrível. E, querendo ou não, isso me deixa muito mais calma. Por quê? Ai, me acalmei mais, gente. Agora eu vou corrigir essa maquiagem, né? Mas, enfim, continuando, vendo toda essa dificuldade para o meu irmão e minha cunhada terem filhos, eu senti uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande em cima de mim. Que eu não era para eu sentir isso, mas eu acabei sentindo. Porque eu estava vendo os meus pais querendo muito ter netos. Meu irmão não estava conseguindo. Então, eu senti essa responsabilidade toda em cima de mim. Toda em cima de mim. E é algo que eu não quero agora. Eu não quero. Por quê, gente? Porque eu não sou casada, para começar. E para você encontrar, hoje em dia, uma pessoa, para você casar, construir uma família, está muito difícil. Eu não vou casar com qualquer um só para ter um filho. Não vou. Não vou. Então, fica muito difícil, sabe? Muito difícil. E eu estava sentindo essa responsabilidade em cima de mim. Então, quando tudo deu certo, que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito aliviada. Porque esses nenéns vão ser como se fossem os meus filhos também. Sabe, gente? Porque a gente aqui é muito unido. A gente é um só aqui em casa. Então, vai ser todo mundo pai e mãe dessas crianças. Então, vai ser incrível. Vai ser incrível. E vocês, com certeza, vão ver muito esse tipo de conteúdo aqui no canal. Tá? Porque vai vir neném por aí. Que eu, às vezes, começo a pensar e eu nem acredito. Gente, eu escolhi o momento errado para contar para vocês essa novidade. Porque a maquiagem aqui quase foi de arrasta para cima. Vou retocar o blush. Ai, gente. Mas está todo mundo tão feliz aqui em casa. Mas tão feliz. Eu já estou com aquela impressão de... Dentro de casa. Ai, vai ser tão bom. Eu amo, 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 amo crianças. E vamos ser como os meus filhos. E aí, a gente não sabe até então se são duas meninas. Dois meninos. Ou um casal. A gente não sabe. Porque é bem recente. Mas, em breve, a gente vai descobrir. E, nossa, eu estou muito ansiosa. Muito ansiosa por esse momento. É uma ansiedade maior que a outra. Vou selar a pele com pó agora. Porque acredito eu que eu não vou mais chorar. Pelo amor de Deus. Gente, eu sou tão chorona. Vocês não têm noção. Às vezes, eu passo, assim, uma vibe de forte. Mas eu sou muito chorona. Se me chamar de feio, eu já choro. Brincando, também não é assim, né? Mas eu sou muito chorona. Minha mãe também. Meu irmão, então. Nossa, ele está chorando de noite. Que vai ser papai. Que era o sonho dele, né, gente? Minha cunhada também está muito feliz. Está todo mundo muito feliz. Ai, meu Deus. Vai ser incrível. Ai, gente. Eu acho que vocês nunca me viram chorar, né? Eu estou com vergonha. Tomara que eu tenha coragem de soltar esse vídeo para vocês. Porque, ai, quando a gente chora, a gente fica tão feia. Misericórdia. Vou fazer minha sobrancelha agora. Que eu já estou agoniada. E eu faço com essa paletinha aqui da Ruby Rose. Gente, eu já testei outros produtos de sobrancelha. Mas essa paletinha da Ruby Rose não tem igual. Ela é muito boa. Ela é muito pigmentada. E é super baratinha, né, gente? Também. Eu estou tremendo. Porque eu estou nervosa. Porque eu chorei. Ultimamente, eu venho muito sensível, gente. Parece que é eu que estou grávida. mas isso mexe muito com a gente. Muito. E aquela música, Anunciação, eu acho o nome, eu venho ouvindo ela direto. A voz do anjo. Direto. É a música que eu venho ouvindo no momento. Se duvidar, até treinando, eu estou ouvindo essa música. Ó, finalizei a sobrancelha. E eu deixei ela assim, mais natural. Só passei um pouquinho de sombra aqui. Deixei ela mais pra cima. Sem estar muito marcada. Agora eu vou tirar o excesso de pó. E vou fazer um esfumadinho no meu olho. Sabe o que eu estou gostando de fazer? Esfumadinho com o próprio blush. Pega um blush que você tem aí em casa com esse tom. Mais pra um laranjinha. Não tão rosa. E faz um esfumadinho com ele que fica a coisa mais linda. E aí eu vou pegar um pedacinho de papel pra que assim fique bem marcadinho aqui no cantinho do olho o esfumado. aí eu coloco vou pegar o blush com o pincel de esfumar e vou passar, gente, ó. Eu vou depositando o produto a sombra depois eu esfumo trazendo mais um pouquinho aqui pra frente pro cantinho interno do olho. aí deixa bem esfumadinho aqui porque quando eu tirar o papel vai tá perfeito. ó, fica bem marcadinho e dá uma levantada no olhar. Feito isso nos dois olhos olha só, gente como fica bonito eu venho com esse pigmento da Seven que ele é dourado que ele é dourado ele brilha muito e aí eu vou colocar no cantinho interno do meu olho esse pigmento dourado vai ficar lindíssimo ó vou dando batidinhas fazendo esse formato aqui, ó oval e eu trago o pigmento só até aqui fica lindo, né, gente? aí com o dedo mesmo eu venho aqui fazendo a transição ó, pra não ficar muito marcado e pra finalizar o olho eu só vou passar a máscara de cílios agora vou caprichar vou passar essa aqui da Sheglan que ela é maravilhosa ela dá muito volume e olha que rápido, né, gente? rapidinho você faz essa maquiagem uma maquiagem noite bem fácil e rápido de fazer e aí eu vou caprichar agora na máscara de cílios e voltando aquele assunto de casamento gente eu só não tô casada hoje porque eu não quero porque eu já tive oportunidades de tá casada hoje mas eu não casei porque eu vi que não era a pessoa certa eu não ia ser feliz não ia ser um bom casamento futuramente iria fracassar então uma coisa que a gente tem que ter é paciência paciência porque na hora certa tudo dá certo a gente não precisa se desesperar pra casar logo a gente tem que conhecer muito bem as pessoas antes de tomar essa atitude porque o mundo as pessoas estão muito duvidosas porque as vezes você acha que conhece uma pessoa mas quando você menos espera ela te decepciona de uma forma que você fica de queixo caído então a gente tem que tomar muito cuidado com isso gente olha só finalizei o olho olha como ficou bonito gente eu tô nessa fase que maquiagem assim mais clara eu acho que vem valorizando mais maquiagem escura eu já não curto tanto e é engraçado né como a gente vai mudando de gosto ao decorrer do tempo é engraçado isso mas eu amei ó agora eu vou passar o iluminador esse aqui da MAC ele é muito lindo ó ele é super pigmentado também e continuando o assunto falar pra vocês que eu tô aberta a conhecer novas pessoas sim a gente que tem esse sonho de conhecer uma pessoa pra namorar e casar a gente tem que ir se arriscando né e infelizmente durante esse percurso digamos assim a gente vai batendo de frente com cada corja com cada gente filha da pi mas faz parte né gente aí é saber lidar com a situação se cuidar pra não cometer o erro de se iludir por uma porcaria e é isso mas eu vou falar uma coisa pra vocês não é muito difícil não identificar um cara mau caráter no primeiro encontro não é difícil você consegue só que às vezes a gente se ilude né insiste pensa que é coisa da cabeça da gente mas nunca é nós mulheres gente a gente tem um sexto sentido que ele é incrível ele não falha o meu pelo menos não então já no primeiro encontro já dá pra você saber se vale a pena dar continuidade ou não olha eu vou dar uma dica aqui pra vocês antes de começar a fazer a boca né pra finalizar a maquiagem se você tiver conversando com alguém no instagram e se você só conhece essa pessoa por lá e meio que já tá se envolvendo dá uma observada no perfil dela bem direitinho o tipo de foto que ela posta o tipo de história que ela posta quais são as pessoas que comentam as fotos dela o tipo de conteúdo que ele consome quem são as pessoas que ele segue que ele curte isso não é ser paranoica gente é se precaver né gente é se cuidar também porque ali a gente já consegue identificar muitas coisas da personalidade da pessoa se for um cara que tá lá curtindo um monte de mulher no aleatório curtindo até foto de famosa que é uma coisa que eu acho nada a ver o cara né um anônimo ficar curtindo foto de mulher famosa de biquíni de abacuato ai gente eu acho isso uma besteira minha opinião e curtindo páginas de postagens de mau gosto brincadeira de mau gosto de algo sexual envolvido o cara que curte esse tipo de coisa é muito sem noção ali a gente já descarta logo minha gente já descarta logo porque sei não a pessoa tem que ter postura né um cara com postura que não sai assim curtindo foto de todo mundo porque é muito chato você começar a namorar um cara e ver lá várias curtidas dele em perfil em fotos de várias mulheres diferentes gente eu acho isso muito paia eu posso ser assim quadrada do tempo do bumba mas eu eu sou desse jeito eu sou uma pessoa que eu tenho minha vida pública também eu posto foto de biquíni eu posto foto treinando mas eu tenho a minha postura vai lá no meu perfil do instagram e dá uma olhada nos comentários das minhas fotos a coisa mais difícil é você ver um homem curtindo por quê? porque eu não dou abertura eu não dou cabimento então as pessoas que me seguem que comentam e tudo são as mulheres que gostam do meu conteúdo e tudo mais enfim eu já tô conversando demais né gente deixa eu fazer agora a minha boca fazer não né passar o batom porque feita ela já tá eu vou passar esse lápis aqui que ele é da Chegan pra contornar que aí já aumenta a boca só sei que redes sociais e relacionamentos não combinam tem que ter assim muita maturidade muita postura muita confiança gente porque é difícil pra caramba conciliar tudo muito complicado muito complicado vou passar agora esse hidratante labial da Avute na minha boca olha como ficou bonita gente uma maquiagem de uma paleta só né praticamente uma paleta só mas eu amei ó vocês gostaram deixa aí nos comentários o que vocês acharam na maquiagem gente sequei o meu cabelo agora sim outra mulher e olha o meu cabelo gente como tá grande ai meu Deus eu tenho que pintar esse cabelo viu porque eu tava esperando ficar melhor da gripe pra poder retocar a cor do meu cabelo e agora eu fico enrolando porque eu tenho preguiça de pintar juro pra vocês mas eu tenho que pintar porque meu cabelo tá clareando muito rápido e eu gosto dele pretão e agora eu vou passar esse reparador de pontas da Starbeaut esse aqui gente ele é maravilhoso ele deixa o cabelo super cheiroso e uma coisa que eu tomo muito cuidado é sempre deixar o cabelo cheirosinho porque quando você sai e alguém vem te cumprimentar as vezes a pessoa vem beijar tua testa dar um beijo aqui também no cabelo né e aí sentir um cheiro bom é tão legal né gente a gente é mais cheirosa porque se a pessoa vem dar um beijo um cheiro no teu cabelo tá pura caspa pura suor meu Deus do céu não pode um negócio desse não pode então eu vou passar esse reparador vou passar pouquinho pra não deixar meu cabelo pesado e ele tem cheiro de perfume importado de perfume caro eu vou passar aqui no cabelo deixar ele bem cheiroso e brilhoso eu tô aqui em dúvida se eu vou com esse brinco ou não ó gente não sei se eu coloco um maior um um dourado tô na dúvida mas ele é bem bonitinho ó a gente eu amei essa maquiagem ó amei 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 perfeito mas enfim agora eu vou passar o perfume e o perfume que eu tô tendo aqui de sair assim pra ocasiões mais noturnas é esse aqui ó gente eu tava vendo lá na Renner tem uma parte assim de perfumes importados eu vi esse perfume ele tá de 850 na Renner 850 menina não tá vendo que eu não tenho coragem eu não tenho coragem gente é muito dinheiro misericórdia esse aqui foi ganhado meu primo que me deu um dos presentes mais caros que eu já ganhei toda a minha vida esse perfume foi maravilhoso quando eu ganhei esse perfume porque eu era louca por ele só não tinha coragem de comprar não é que eu sou mão de vaca tá gente é porque sei lá eu acho muito caro muito caro enfim tô pronta gente tô pronta espero muito que vocês tenham gostado do vídeo agora eu tenho que ir porque eu já tô quase atrasada porque eu conversei demais mas enfim um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau